Tanto creme branco, tô acostumado só com leite condensado só, tá ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer em você demais, porque tu salvou o careca de levar a minha morroia da porra. E essa cartinha que eu pensei, tua, eu achei ela meio infantil, meio marica, tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque eu, cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no longo do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Mas, já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. Enquanto tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com os meus cupichas aí, que não tá pronto aí pra botar um tapete vermelho pra você aí, tá ok? Aplausos Aplausos Aplausos